Música Foi muito bom o tempo que eu vivi aqui no Dom Silvério, eu fiz meu ensino médio aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro ano. Esse colégio eu falo que ele tem um diferencial, ele tem um tripé, ele tem a formação acadêmica do aluno, o ensino com professores qualificados, com professores comprometidos com as disciplinas que eles estão oferecendo aos seus alunos, tem a equipe pedagógica que oferece todo o apoio psicológico e de formação desses alunos, e tem também a formação cristã, que vai direcionar o aluno para uma religião, vai ter esse apoio de Cristo na vida dos alunos. Então esse tripé é o diferencial, o principal diferencial do Colégio Dom Silvério. O ensino daqui é voltado principalmente para o aluno, ele está credenciado a entrar numa universidade, nas melhores universidades do país. Então o ensino voltado para questões referentes ao Enem, aos vestibulares, aos principais vestibulares, então proporciona esse aluno a ter um ensino de qualidade para conseguir entrar numa boa universidade, realizando o sonho de fazer uma faculdade. Os professores eram bastante comprometidos, tinham total domínio do assunto, e ensinavam muito bem os alunos em relação às disciplinas que eles estavam ofertando. A relação com os alunos era a melhor possível. A nossa turma foi épico para mim, porque não eram amigos, não eram colegas, eram praticamente irmãos. Eu tenho amigos que eu guardo até hoje, fui madrinha de casamento de uma amiga minha do Colégio Dom Silvério. Os professores também tinham um contato muito bom, muito respeito entre professor e aluno. O Dom Silvério é um colégio que tem esse diferencial. Por ele credenciar o aluno, não só na parte acadêmica, na parte de ensino mesmo, tem também a formação ética do ser humano. Então, com certeza, hoje eu sou uma pessoa melhor devido ao ensinamento que eu tive aqui no colégio. Ser uma pessoa mais ética, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais comprometida com o que está acontecendo no mundo de hoje em dia. O respeito à diversidade, o respeito ao outro, com certeza foram valores que eu aprendi aqui dentro do colégio. Hoje foi um dia muito emocionante, porque eu retornei ao colégio depois de oito anos de formado. Então, eu fiquei muito feliz ao ver as mudanças aqui na escola, mudanças na infraestrutura, oferecendo maior qualidade para o ensino dos alunos, para potencializar o ensino dos professores. Então, vão dar maior capacidade de desenvolver a aprendizagem do aluno. Então, foi muito bom voltar aqui e ver que se transformou, o colégio se transformou e para melhor. Então, foi muito bom voltar aqui.